Deixa eu mostrar agora um projeto que é coordenado pelo DCE da FURB, que começa a sair do campus da universidade para beneficiar toda a comunidade. É a Geladeiroteca Universitária. O Moisés tem informações pra gente. É isso mesmo, esse projeto já existe há alguns anos, mas agora o DCE, em parceria com o CETERB, resolveu tirar das universidades e colocar à disposição também da comunidade aqui da cidade de Blumenau. Aqui ao nosso lado, Leonardo, o presidente do DCE da FURB aqui de Blumenau. Leonardo, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse projeto. Esse projeto surgiu dentro da universidade, onde a gente queria disponibilizar esses exemplares, esses livros, para os acadêmicos que quisessem passar o seu tempo, nas suas horas vagas e tudo mais. Com tudo isso, a gente viu que esse projeto caberia bem na comunidade. Então, nós solicitamos o CETERB para nós colocarmos isso nos terminais de ônibus. Como a concessão é da Blumenau, eles já têm um projeto próprio deles, eles ofereceram a rodoviária, que a gente também achou um ponto muito interessante, porque transita muitos alunos aqui e a comunidade também é externa. Então, a gente trouxe essa Geladeiroteca Universitária pra cá, pra deixar disponível pra toda a comunidade. O projeto funciona basicamente como uma retirada e uma entrega de livros. Se você tem livros sobrando em casa e quer abastecer essa Geladeiroteca, você tem duas opções. Ou você traz mesmo aqui na rodoviária e deixa ela dentro da geladeira, se tiver espaço. Se você tem uma quantidade muito grande de livros, eu aconselho você a procurar o DC da FURB em qualquer um dos campos e deixar a caixa de livro lá, ou essa quantidade de livro. A gente vai fazer essa catalogagem disso e vai distribuir nas geladeiras que estão faltando, né, pra comunidade e tudo mais. E aí, se você quer passar o seu tempo, ler um livro diferente, com alguma outra coisa, você pode achar uma geladeira dessa, retirar um livro, usufruir o dele. E a gente sempre aconselha, quando você acabou de ler, devolve numa outra geladeira ou devolve pra gente, pra todo mundo poder usar esse livro novamente. E isso é uma grande contribuição pro conhecimento pessoal de cada um. Então, isso a gente viu que tem muito e muito troca de informações de áreas diferentes. Esse é um grande feedback que a gente tem do projeto. Agora a gente vai levar numa geladeira, umas geladeiras customizadas com a arte das pessoas aqui de Blumenau também. Isso quem fez e quem pintou essas geladeiras também é o pessoal lá da FURB, de artes visuais e artistas. Então a gente leva várias culturas pros bairros e pra cidade de Blumenau aí. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Tá dado o recado, né, Joelson? Se você tem alguns livros aí na sua casa, quer vir aqui, pode trocar aqui na rodoviária, pegar uns livros. Aí você faz essa troca, você contribui com a sua cultura e também com a cultura de outras pessoas que gostam de praticar essa leitura. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.